Não foi um grande jogo e pior ainda foi o resultado para o Figueirense. Com a demissão do técnico Argel Fux, Abel Ribeiro comandou a equipe. Mas logo no primeiro minuto de jogo, o garoto Ademilson de apenas 18 anos abriu o placar no Scarpelli. São Paulo 1 a 0. O furacão que precisava voltar a vencer para sair da zona de rebaixamento, não conseguia ter domínio de jogo e pecava nas finalizações. O que a gente tem a dizer é que tem que melhorar, não adianta a gente ficar buscando explicação. A entrega não faltou, agora a qualidade, que no início do campeonato não estava faltando, está começando a faltar. Agora é levantar a cabeça, se eu baixar a cabeça vai ser pior. Acho que o Figueirense não merece estar onde está, então temos que levantar a cabeça. Acho que se juntar a gente, então o Figueirense vai cair. Ninguém quer isso, então vamos lutar até o final. Insatisfeito com o primeiro tempo, o comandante interino mexeu na equipe. Rony entrou no lugar de Almir. E o Figueirense, com mais posse de bola, buscava o gol, mas sem sucesso. E o que já estava ruim, ficou ainda pior. Fred foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. Com isso, a equipe paulista voltou a segurar a bola no ataque. E já nos acréscimos, o Ilha José fez o segundo e decreta a vitória do São Paulo. Com essa derrota, o Figueirense já soma 10 jogos sem vencer. E encara na próxima quarta-feira, o Internacional. Houve um pouco de desequilíbrio. A nossa equipe tem, em alguns momentos, bons, cria jogada. E em alguns momentos passa a oscilar a parte emocional. E isso tem feito um pouco mais de dificuldade no jogo. E isso tem feito um pouco mais de dificuldade no jogo.